Tudo pronto? Vamos à partida Atenção! Foi dada a partida Chuchu Bala, Laurence Tarabia, Joe Pitch Entre espelhos Chuchu Bala vai tomando a primeira colocação Vai sacando um corpo de vantagem Avança por dentro Laurence Tarabia Pelo meio discordante Vamos terminar a reta oposta, vão dar início a variante Aos poucos, lá por fora tomando a ponta Chuchu Bala, sacou quase um corpo inteiro Laurence Tarabia em segundo Discordante em terceiro, Joe Pitch em quarto Joe Castro em quinto, Capura em sexto Especialista em sétimo, pisaram a seta Dos 550 metros finais E o Chuchu Bala sacou dois corpos De vantagem, Laurence Tarabia em segundo Aberto discordante em terceiro Joe Pitch mexido em quarto, contorna a curva de chegada Entram pela reta final Ao segundo páreo do programa, lá por dentro Chuchu Bala mantém dois e três Corpos de vantagem, pegado de canhoto Laurence Tarabia tentando descontar 300 do vencedor Na ponta o Chuchu Bala Anta em dois e três corpos de vantagem Avança por fora, Laurence Tarabia Vem agora tentar a primeira colocação Mas o Chuchu Bala encolam-me por enquanto Dois e três corpos de vantagem Laurence Tarabia tenta se chegar Na luta pela primeira Na ponta o Chuchu Bala Tá parecendo o Jocca Bold Cruza uma faixa final Chuchu Bala, Laurence Tarabia Joe Pitch Entre espécies e Obrigado.